Em princípio, erat verbum. Verbalizar o canal de verbos. Caged. Enjaulado, engaiolado. Caged. Enjaulado, engaiolado. Caged. Enjaulado, engaiolado. Caged. Reservado, reticente. Caged. Reservado, reticente. Caged. Reservado, reticente. Calculable. Calculável, quantificável. Calculable. Calculável, quantificável. Calculável, quantificável. Calculated. Calculado, pensado. Calculated. Calculado, pensado. Calculated. Calculado, pensado. Calculating. Calculista. Calculating. Calculista. Calculating. Callous. Insensível, cruel. Callous. Insensível, cruel. Callous. Insensível, cruel. Calm. calmo, tranquilo, calmo, tranquilo, calmo, tranquilo. Calming, calmante, relaxante, tranquilizador. Camouflage, camuflado, escondido, velado. Camouflage, camuflado, escondido, velado. Cancelado, anulado. Cancerígeno canceroso. Candid, franco, sincero. Cantancarous. Intratável, rabugento, irritável. Cantancarous. Intratável, rabugento, irritável. Capaz, competente, hábil. Capricious. Caprichoso, imprevisível. Caprichoso, imprevisível, cativante, 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 cativo, aprisionado, cativo, aprisionado, carefree, despreocupado, carefree, despreocupado, careful, cuidadoso, cauteloso, atento, careful, cuidadoso, cauteloso, atento, careless, descuidado, desleixado, indiferente, careless, descuidado, desleixado, indiferente, careless, descuidado, desleixado, indiferente, caring, afetuoso, atencioso, humanitário, caring, afetuoso, atencioso, humanitário, carnivorous, carnívoro, 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 Atapetado Enjoado em viagem de carro Casual Informal descontraído esportivo Catastrófico desastroso Catastrófico desastroso. Catatônico. Cáustico-mordas. Cauteloso, precavido, prudente. Cauteloso, precavido, prudente. Arrogante. Cavernoso, imenso. Incessante, sem fim, contínuo. Ceaseless, incessante, sem fim, contínuo. Celebrated. Aclamado célebre. Celebrated, aclamado célebre. Celebrated. Aclamado célebre. Celestial, celestial. Celestial, celestial, celestial. Celeste Celestial Centrado Focalizado Centrado Focalizado Central 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 Cerebral Cerebral Intellectual Cerebral Cerebral intelectual. Ceremonial. Solene de gala. Ceremonial. Solene de gala. Ceremonial. Solene de gala. Certain. Certo seguro. Certain. Certo seguro. Certain. Certo seguro. Certifiable. Certificável. 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 Certificado. Desafiado, confrontado, deficiente. Estimulante, desafiador. Fortuito, casual, ocasional. Variável, instável. Variável, mutável. Variável, mutável. Carismático. Caridoso, caritativo, beneficente. Caridoso, caritativo, beneficente. Encantado, seduzido, enfeitiçado. Encantador. Charming. Encantador. Chauvinistic. Chauvinista. 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 Cheap. Barato, a preço reduzido. Cheap. Barato, a preço reduzido. Cheap. Barato, a preço reduzido. Chique. Descarado, atrevido. Chiqui. Descarado, atrevido. Cheerful. Animado, alegre. Cheerful. Animado, alegre. Cheerful. Animado, alegre. Cheering. Animador, encorajador. Cheering. Animador, encorajador. Cheering. Animador, encorajador. Cheerless. Melancólico, triste, sombrio. Cheerless. Melancólico, triste, sombrio. Cheerless. Melancólico, triste, sombrio. Cheery. Alegre, animado. Cheery. Alegre, animado. Cheery. Alegre, animado. Chemical. Químico. Chemical. Químico. Chemical. Químico. Chewable. Mastigável. Chewable. Mastigável. Chewable. Mastigável. Chewy. Difícil de Mastigar com textura de borracha Chewy Difícil de mastigar com textura de borracha Chewy Difícil de mastigar com textura de borracha Chic Elegante, chique Chic Elegante, chique Chic Elegante, chique Chief Principal superior supremo Chief Principal superior supremo Chief Principal superior supremo Childish Infantil imaturo. Childlike. Childlike. Chilling. Arrepiante apavorante. Chilling. Arrepiante apavorante. Chilling. Arrepiante apavorante. Altyazı M.K. Obrigado.